Bom dia a todos, eu sou Dulce Helena, estomatologista aqui de São Paulo e eu hoje vou conversar com vocês sobre queilite exfoliativa. Esta doença crônica multifatorial foi um dos meus grandes atendimentos durante a pandemia em função de estar associada a um aspecto emocional alterado, ao uso de medicações crônicas e a uma predisposição genética. Eu tenho visto muitos pacientes que sofrem deste problema, porém eu ainda não tinha deixado um vídeo disponibilizado a todos em função de diagnósticos que muitas vezes não são precisos em relação a queilite. Porém, devido a muitos pedidos para que eu pudesse disponibilizar uma técnica, um conceito ou até uma forma de tratamento de queilite, eu vou deixar algumas palavras, porque cada caso é atendido individualmente, cada paciente apresenta quadros diferenciados, mas de uma maneira geral, para que eu possa auxiliar uma grande parte da população, porque eu atendo pacientes tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, fazendo atendimentos constantes. A minha consulta, que eu considero como consulta, na verdade é um tratamento. Eu faço uma primeira consulta, depois eu faço um retorno em relação a essa consulta e depois dou todas as orientações técnicas em relação à cura da queilite esfoliativa. Por esta doença estar associada a um aspecto emocional muito grande e envolvido, muitos pacientes necessitam de apoio psicoterapico, apoio profissional, técnico, especializado. Por este motivo, é importante que exista um profissional para auxiliar estes tratamentos. Eu vou resumir para você que sofre de queilite, que a queilite está pautada em duas grandes técnicas, ou em duas grandes procedimentos que você vai fazer. É a limpeza e a hidratação. Quanto menos você utilizar de medicamentos sobre a sua lesão, melhor será a pura. Então você vai fazer uma limpeza diária deste lábio, que está composto por um tecido crônico, um tecido que pode variar do amarelo, do amarronzado, do esbranquiçado. Você pode ter um lábio que está sangrante, dolorido, ou mesmo como se tivesse uma crosta endurecida. Todos estes pacientes deverão fazer a remoção destas membranas. Como que a gente vai fazer essa remoção? Você vai utilizar um copo com água filtrada, embebê-lo em um algodão e remover gradativamente, sem grandes esforços, para que você consiga limpar e deixar o seu lábio completamente isento de membrana, para que ele possa receber um hidratante e mostrar sinais de cicatrização. Este processo de limpeza e de hidratação varia de paciente para paciente, de tipo de doença clínica para outras doenças. Então você que é portador de quelite, tem que ter calma na limpeza e na hidratação. Outro ponto importante que eu vou deixar reforçado para você, é que no momento que você faz a hidratação, é necessário que você limpe previamente os lábios para fazer uma nova aplicação de hidratante. Muitos de vocês aplicam hidratantes, sobre hidratantes, e o lábio ressente, o lábio recebe isso como se fosse uma irritação. Eu espero que vocês compreendam, que a técnica de limpeza e hidratação é o caminho para a cura de todos os pacientes portadores de quelite esfoliativa. Porém, a doença é instalada e fica tão cronicamente que o paciente tem receio, ele apresenta medo no momento da limpeza. Eu atendi já alguns pacientes, vocês podem entrar em contato com eles para poder tirar algumas dúvidas ou direto comigo. Porém, eu não consigo responder todas as dúvidas, por este motivo que eu disponibilizei este vídeo. Eu sinto a necessidade de explicar a técnica de quelite, mas é um procedimento muito individualizado. Eu espero que vocês compreendam, que vocês usem este vídeo para dar início ao tratamento, que vocês são portadores de quelite. Eu peço desculpas de não explicar em inglês, eu não domino o inglês para que vocês possam compreender. As consultas internacionais, necessito de um tradutor simultâneo para que eu possa auxiliar-los da melhor forma possível. Eu estou à disposição aqui em São Paulo, eu atendo consultas online para que eu auxilie, mas entendam, não é apenas uma consulta. Eu faço um acompanhamento, uma orientação diária, individualizada de cada um de vocês. Se você conseguir resolver seu problema com este vídeo, eu fico muito feliz. Se você não consegue, ou tem receio, ou não compreendeu alguma explicação, eu peço, por favor, que entrem em contato pelo WhatsApp que está aí no meu perfil, que eu vou tentar resolver, caso a caso, através de tratamentos individualizados. Eu estou à disposição de todos vocês e eu estou realmente repetindo a quantidade de pacientes que eu consegui curar através de consultas, sejam presenciais como online, foi muito grande. Eu não tenho uma medicação específica, eu não tenho um produto específico, eu tenho uma técnica própria para cada paciente e eu individualizo essa técnica para que eu consiga a cura e a preservação de cada um de vocês. Eu aguardo o retorno se houver necessidade e espero que todos fiquem bem. Um grande beijo, um abraço carinhoso. Até mais. Obrigada.